Bom, pessoal, vamos falar de Grêmio, tá? É o seguinte, o Grêmio hoje perdeu para o Juventude, pela cara de 3x0. Não só perdeu, como tomou um baile, né? Foi 3x0, fora os ameaças. E os três gols que o Grêmio tomou hoje foram falhas, né? O primeiro gol ali que o Gilberto chutou, pessoal, aquele gol foi muito defensável. Muito defensável. Dava, sim, para o Rafael Cabral chegar naquela bola. E eu queria entender, né? O Marquezinho não jogou hoje. O Renato disse na entrevista que ele sentiu um pouco, que ele tinha risco de se lesionar. Algo que foi meio controverso, já que o Marquezinho falou na zona mista lá que é difícil jogar sabendo que tomou vai jogar o próximo jogo, né? Mas, enfim, assunto para o próximo vídeo, tá? O Rafael Cabral jogou hoje que o Marquezinho poderia se machucar. Mas aí eu pergunto para vocês, cadê o Kaique? O Kaique foi vendido? Por que o Kaique, do nada, virou o terceiro goleiro do Grêmio? Porque, na minha opinião, o Kaique é melhor que o Rafael. O Rafael, ele foi chutado do Cruzeiro. Ele foi corrido do Cruzeiro. E isso diz muito do porquê que o Grêmio está nessa situação. Porque o método de contratação do Grêmio é jogador barato, jogador acima de 30 anos, e jogador corrido de algum time. Esse é o método de contratação do Grêmio. Isso quando eles não vão buscar um cara que se destacou em alguns jogos da Série B. Esse é o padrão de contratação do Grêmio. E é por isso que o Grêmio está hoje no lugar que está. Mas não é só culpa da direção, não. É culpa de jogadores, é culpa do treinador, da comissão técnica e da direção do clube. Todos têm culpa do Grêmio estar hoje no lugar onde está. Porque assim, tem jogadores que estão caminhando em campo, que não estão se empenhando. E esses jogadores continuam sendo escalados. Aí entra a figura do técnico. Aí entra a figura do técnico. E a direção, aí entra a figura da direção. Está olhando isso e não intervém. Não chega ali, ô Renato, não escala mais. Ou então não chega ali, ô Renato, vou contratar outro porque esse fulaninho aqui não dá. Cara, eu vi a interesse coletiva do Renato hoje e eu quero citar isso em outro vídeo, tá? Mas vou citar rapidinho aqui pra vocês. Eu vi pelo canal do Alex Bagé, tá? O Renato sentou. Foi dito que só o Renato falaria. O Renato chegou e sentou. Chegou o... o Luiz Wagner Vivian, acho que é esse o nome dele, tá? O vice Antônio Brum e o presidente Guerra. E eu achei, bom, o Renato vai pedir as contas. Vai entregar o cargo. Mas não, o Renato começou a conversar, começou a falar do jogo, enfim. E eu, tá, então eles vão falar depois. No final da entrevista coletiva, o Renato levantou e os quatro saíram. Cara, o Renato pode ter todos os efeitos dele, tá? Como eu acabei de dizer, que ele tem culpa também. Mas essa direção é omissa demais, cara. Eles não falam com a torcida. O Renato blinda eles. É um horror o que tá acontecendo com o Grêmio, cara. Mas, pessoal, eu não quero desviar do assunto do vídeo, que é Grêmio e Juventude. Esse assunto aqui da entrevista coletiva vai ficar pra amanhã. Vai ficar pro próximo vídeo. Deixa eu falar aqui do jogo. O segundo gol do Grêmio, falha também. Cruzamento na área. O Jaramel tirou. Todo mascado. Mas, cara, foi praticamente um passe pro jogador da Juventude. Que chutou. Mais uma vez. O Rafael Cabral não chegou nela. 2x0 a Juventude. Terceiro gol. Falha do Grêmio também. O Dodi segurou muita bola. O Dodi que vem sendo destaque do Grêmio nessa temporada, tá? Segurou muita bola. O lateral do Juventude recuperou. Cruzou. O Eric Farias cabeceou. Bateu um joelho. Bola fraca. Defensável também. Rafael Cabral tomou. 3x0 a Juventude. O Rafael Cabral fez uma defesa o jogo todo. Que ele saiu do gol e o Gilberto chutou em cima dele. A bola bateu no Rafael Cabral. Não foi ele que defendeu. A bola bateu nele. Hoje, eu acho que é o primeiro jogo que eu não consigo pensar em um destaque do Grêmio. Nem coletivo e nem individual. Eu não consigo pensar em ninguém, cara. E o que me irrita é que o Grêmio tem a chance de chutar a bola. E o Grêmio dá um toquezinho a mais. O Grêmio toca a bola. E essa partida não foi que nem algumas partidas anteriores. Que nem contra o Botafogo. Que nem contra o Flamengo. Que o Grêmio perdeu. Mas perdeu jogando bem. Não. O Grêmio perdeu tomando um baile do Juventude. O Grêmio perdeu jogando mal. E aí é muito fácil tu chegar entre esse coletivo e falar Torcida, tenham paciência. Fiquem do nosso lado. O Al tem o estádio. O Grêmio vai recuperar. Porra, mas a torcida tá indo passar frio na chuva com 7 graus pra ver uma merda dessa em campo, cara. Pra ver jogadores caminhando em campo. E o Renato tem dedo também. Porque mais uma vez ele mexeu errado. Vila Santos de zagueiro não dá. É tu praticamente desperdiçar todo o talento que o Vila Santos tem. Cara, tu imagina tu voltar da sua seleção. Pô, vai lá jogar no meu clube. Meu clube tá na merda, na zona de abaixamento. Mas vamos recuperar. Do lado do treinador, meu, faz a zaga pra mim. Porra, puta que pariu, cara. E aí o Vila Santos falhou no lance que poderia ter saído o gol do Juventude. A sorte é que o jogador do Juventude se perdeu com a bola. Mas ele falhou, pessoal. Porque não é a posição dele. Aí tu vai cobrar do cara que tá jogando improvisado? Não dá. Não dá. E aí, direção. Hoje, mais uma vez, o Grêmio terminou um jogo com um volante fazendo a zaga. E não é nem um primeiro volante. É um segundo volante. E o que me irrita é que eu vou repetir isso de novo, cara. Essa frase que... Nossa, que raiva que eu tenho dessa frase. Mas eu vou repetir. Porque isso é um tapa na cara da torcida. A torcida tá ansiosa. A gente só perdeu o Soares. Tá aí a gente só perdeu o Soares. A gente não é jogo de rebaixamento. Olha, mas o Grêmio tá com dois jogos a menos. Foda-se! Foda-se que o Grêmio tá com dois jogos a menos. O Grêmio não tem que tá ali. O Grêmio é grande. O Grêmio tem que tá lá em cima, disputando título. É isso que me irrita, cara. É os mesmos discursos. E nada de mudança em campo. Nada de mudança. E outra. Eu já sou contra esse rodízio de goleiro. O Renato falou na instrução coletiva que acabou. Pra mim não acabou, não. Eu sou contra isso. Mas por que não o Kaique? Assim, pessoal. Ano passado, eu não sei quantos gols o Grêmio tomou. E o Grêmio nunca foi substituído do gol. O Kaique foi entrar nas três, quatro, cinco, no máximo, partindo as finais do Brasileirão. O Marquezinho hoje, ele tá pegando confiança. Ele tá pegando o ritmo de jogo. Deixa o cara jogar, cara! Ah, mas quando ele se machucar, se ele se machucar, eu tenho que ter meus goleiros em ritmos. Tá, mas os goleiros não treinam? É só o Marquezinho que treina? Olha o Kaique no ano passado. O Grêmio saiu, o Kaique entrou, gastou a bola. Então até aqui eu sou um que falava. O Grêmio não precisa contratar goleiro. No fim, contrataram o Marquezinho. Começou bem, deu uma baixada ao ritmo, tomou uns frangos ali, que eu mesmo disse aqui no canal, principalmente no Grenal, ele tomou uns gols ali que poderiam ter pegado. Agora o cara tá, pum, tá se levantando de novo, tá voltando a jogar bem. E vocês vão lá me tiram o cara do gol, meu! Que que é isso, cara? O cara quer jogar, deixa ele jogar! Trouxeram um goleiro experiente porque o Grêmio precisava? Tá bom, agora não quer deixar o cara jogar. Vamos fazer o rodízio. Da onde isso, cara? Eu nunca vi rodízio de goleiro em nenhum time. Que palhaçada isso, cara! Então, meu, é preocupante, cara. E assim, pessoal, a gente tinha time pra ganhar do Juventude. O Grêmio tinha time pra ganhar do Juventude. Mas o Juventude botou o Grêmio na roda. O Grêmio hoje tomou o olé. A torcida foi na chuva com 7 graus pra ver isso em campo. Porque o que o Grêmio fez hoje não andava pra chamar de futebol. Um Grêmio, jogadores que não vão pra cima, jogadores que erram passe de 5 metros. E eu queria entender ainda, até hoje eu não entendo como que o Galdino é a segunda opção pra entrar. Por que não o Natan Fernandes? O Galdino hoje entrou, não fez nada. Não fez nada. Meia hora pra tocar bola, não pressionava uma vez, troteando em campo. Por que não o Natan? Deixa o Guri jogar. Olha, meu, é... Cara, hoje, pessoal, eu não tenho uma notícia boa pra falar sobre o Grêmio. Não tenho uma notícia boa. Porque... Ah, e detalhe. Quarta-feira contra o Cruzeiro. Que hoje goleou o Corinthians, que também tá na zona de rebaixamento. Partida complicada. Então, cara, pelo amor de Deus, vamos mudar. Não dá mais pra ver o Grêmio desse jeito. O Grêmio é grande. O Grêmio não merece estar nessa situação. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pra ti que assistiu até aqui. Tamo junto, e é nóis. Valeu, falou. Tchau. Tchau.